Vocês não vão acreditar, lembra aquela orquídea que nós recebemos que estava plantada na terra, que é a dendróbion? Nós recuperamos ela, trocamos o substrato, coloquei um substrato para orquídeas e olha o resultado, em apenas um mês e meio, olha o que aconteceu. Ela já começou a produzir aqui os cakes, que são as novas mudinhas. Então cada haste dessa aqui tem pelo menos duas mudinhas, tá vendo? Então é um sinal de que o substrato correto faz toda a diferença. Olha aqui embaixo saindo mais mudinhas também, tem essa daqui, mais aqui, tá vendo? Então pessoal, faz uma baita diferença você colocar o substrato ideal para orquídeas, que é esse aqui, soltinho, tá vendo? Ele vai deixar a raiz da orquídea trabalhar aqui, respirar e vai desenvolver tanto flores como mudas. Agora quando tiver maior essas mudinhas eu vou retirar e já vou plantar em outro vazinho, tá vendo que dica legal?